E pois bem, para fazer o convite e para participar desse Pedal da Fé, Rota das Paróquias, segunda edição, estou aqui com o organizador, que é o padre Marcelo. Padre, na edição anterior tivemos 700 participações, né? Quero crer que esse ano aí você trabalha com a possibilidade de ser 700 para mais, né? Exatamente. Olá, meu amigo, tudo bem com você? A você que nos acompanha pela nossa TVM e todas as saudades FM. Exatamente no dia 15 de novembro a gente vai estar realizando o nosso segundo Pedal da Fé, Rota das Paróquias, no dia 15 de novembro, onde todas as pessoas estão convidadas, crianças, jovens, adultos, família, para poder estar aqui com a gente. Essa ideia surgiu o seguinte, né? Como lá no ano passado, estávamos no auge ainda das pessoas pedalarem, espero que ainda estejam, mas a gente viu que deu uma boa reduzida, há várias rotas, das capelas, em outros lugares, então surgiu a ideia, por que não fazemos uma Rota das Paróquias? A gente sai daqui da Igreja de Santa Cruz, no dia 15, às 6h30 da manhã, e aí a gente vai percorrendo todas as paróquias, tá certo? Quando a gente chega, normalmente a gente faz uma oração ali, conhece um pouquinho sobre a história daquela paróquia, e aí a gente segue em frente. É uma oportunidade para as pessoas conhecerem a cidade que ela mora também, e a particularidade de cada paróquia dessa, uma coisa que ela não faria normalmente no dia a dia, né? É, exatamente, isso que você disse também tem tudo a ver, né? Porque muitas pessoas acabam conhecendo somente a sua paróquia, né? Aquele espaço, aquele bairro, por não ir, né? Muitas pessoas não conheciam Santa Rosa, a Paróquia Santa Rosa, como também até mesmo a Paróquia Divino Espírito Santo, enfim. Então é um momento também para conhecer a cidade, que a gente passa por esses bairros principais, que estão localizados as paróquias, né? É um momento gostoso, né? De muita música, de muita animação, e também para conhecer realmente as paróquias. Muitas pessoas passam em frente, né? Mas nunca se detiveram, né? Para conhecer o padre daquela paróquia, a história, como surgiu o nome dela, né? Isso, exatamente, isso aí. Às vezes falta isso para a gente, porque às vezes você fica ali na sua comunidade, e está certo, ok, não tem problema nenhum. Então esse Pedal da Fé é uma oportunidade de conhecermos, pedalarmos e estarmos juntos num momento tão gostoso, que é um feriado, né? Dia 15 de novembro, a gente já vai estar aí com as bênçãos de Deus fazendo esse momento importante. Quantas paróquias são? Dez, né? Seria um onze do Turvo. O Turvo, por enquanto, está fora do roteiro. É, o Turvo, nesse pedal, ele está fora da nossa rota. O nosso GPS não chega até lá. Exatamente, nós formamos a Forania Matão, a qual o distrito Turvo faz parte, porém nós não vamos até lá, não dá, né? Mas em Matão somos dez paróquias. E não tem idade para participar? Pode ser pessoas mais velhas, a família toda, crianças, inclusive? Não tem idade, né? É um passeio, não é uma competição, cada um vai no seu ritmo, né? Muitas vezes, na outra vez, a gente teve um bom número, 700 pessoas, a gente espera para mais ou igual, não há problema, o que nós queremos é fazer, né? E como eu dizia, como é um passeio, a pessoa pode ir no seu ritmo, descansa um pouquinho, aí a gente chega todo mundo junto também. A gente sabe que além de pedalar, você pratica outros esportes, né? E também trouxe essa cultura aqui para dentro da sua paróquia, que é a academia que funciona gratuitamente aqui, para quem estiver interessado, né? Sim, a gente também tem já um bom tempo, a gente tem aqui a nossa academia paroquial, que funciona toda terça e toda quinta, às sete horas da manhã, tá certo? Você pode vir, qualquer lugar aí da nossa cidade, pode chegar aqui, participar. Temos também na quarta-feira uma dinâmica também muito bacana, que é com a doutora Valderes, que faz aqui com a gente a dança em círculos, né? Dança em círculos também, gratuitamente. Temos também na sexta-feira, né, yoga. Você que gosta de yoga também, a gente tem aqui de forma gratuita também, aqui às sete horas da manhã, e a academia com parceria com o Ed. Bom, o Pedal da Fé é no dia 15, seis e meia da manhã em ponto, mas antes tem um jantar. Exatamente, para a gente acabar com as calorias, Estevam, né, e o povo bonito que está nos vendo, no dia 12 de novembro, sábado, a gente tem aqui um jantar dançante, anos 80, tá bom? Para a gente comer mesmo, comer bem mesmo, se divertir, voltar lá para os anos 80, né? E aí, no dia 15, aí a gente queima as nossas calorias. Então, no dia 12, sábado, né, de novembro, nós temos aqui o nosso jantar dançante, anos 80. E a pedalada, dia 15? E a pedalada, dia 15, como você disse, às seis e meia da manhã, aqui na nossa Igreja de Santa Cruz.